Segura o trem bala! Na estreia de Diego Souza, o Vasco da Gama passou por cima do Botafogo e mostrou que está mais vivo do que nunca no campeonato. Vamos ver os gols. Primeiro gol do Vasco. Ah, antes disso, o Botafogo teve uma chance aí, mas o gol foi anulado. Esse lance que o Herrera chutou, ele reclamou da marcação do Bandeirinha. Aí no replay a gente vê, na minha opinião, estava na mesma linha, mas o juiz não deu anulou o gol do Botafogo. Aí o Diego Souza, estreante da tarde, tarde já quase noite, foi lá e fez 1x0 para o Vasco. Camisa 10, Diego Souza. Olha aí, ele ganhou na dividida com a zaga. O zagueiro foi mal no lance, driblou o Jefferson. O Jefferson fez mais uma boa exibição, mas não faz milagre. E nesse segundo momento aí, Éder Luiz fazendo o gol que decretou a vitória do Vasco. Um golaço, diga-se de passagem. O mesmo não se pode dizer da comemoração do Éder Luiz, meio atrapalhado ali. Todo mundo comemorando bastante no replay. Quem cruzou essa bola, quem fez a cobrança do escanteio foi o Bernardo. E o Éder Luiz arrematou muito bem, fazendo 2x0 para a equipe do Vasco da Gama. Embalado pela boa estreia, o Diego Souza mandou um recado para o Ricardo Gomes. Ele joga onde o treinador quiser. Vamos ver. Olha, fazer gols eu vou buscar fazer sempre. Buscar ajudar meus companheiros, correr, empenhar de toda maneira dentro de campo. Em busca das vitórias, que para a gente só importa as vitórias. O momento era muito difícil, o equipe do Vasco não vencia clássico já há um bom tempo. E a equipe grande, como é a equipe do Vasco, não pode ficar nessa situação. Então, creio que qualquer posição que o Ricardo já me conhece bem me colocar, eu vou procurar correr da mesma maneira, me empenhar da mesma maneira, para que a gente possa buscar resultado positivo. Caiu o Diego Souza, ele ainda que está procurando o melhor condicionamento físico, com o tempo parado. Já do lado alvinegro, Joel Santana se disse surpreso com baixo rendimento da equipe. Vamos ouvir o Joel, então. Eu não esperava do time fazer a exibição que fez. Eu esperava mais pelo momento que o adversário passava e pela semana que nós tivemos de trabalho em termos de organização. Então, nós sabíamos já como nós íamos entrar e como nós íamos terminar. Nós sabíamos que nós íamos ter um começo, meio e um fim do jogo. E numa equipe que já se conhece, que já sabe o que faz. Mas esse tipo de gol, em todos os três classes que nós fizemos, nós tomamos. E pior que nós estamos avisados. Porra, o que eu vou fazer mais? Vou ser obrigado a ter 30, 40, 80, 200 bolas. Nós tomamos o gol contra o Fluminense, tomamos contra o Flamengo e tomamos hoje. E aí? E aí? Pergunta Joel. A torcida do Botafogo quer saber, e aí? Bom, o fato é que o Vasco agora é o líder do Grupo 1, está com 9 pontos, pega o Fluminense domingo, e o Botafogo, apesar da derrota, mantém a liderança do Grupo 2, também com 9 pontos, e pega o Boa Vista, pedreira, hein? Bom, ainda no domingo, acaba o Prince, puxou o freio de mão do bonde rubro-negro e ficou no 0x0 com o Flamengo. A gente vai dar uma olhada agora em alguns lances legais dessa partida, lembrando que o Flamengo jogou sem o Ronaldinho e sem o Thiago Neves também. Tá aí, bola rolando. O Flamengo, claro, dominou a partida. O Renato tentou esse chutaço aí, mas não conseguiu. Boa defesa do Felipe nesse lance. O Flamengo continuou pra cima, indo pra cima. Nessa jogada a bola passou até perto ali, mas não foi dessa vez que o Flamengo conseguiu fazer gol. Mais um ataque do Flamengo, boa defesa do goleiro, a bola foi ali na direção da trave também. Nesse ataque, acabou o Prince, quase fez o seu gol. O Flamengo no ataque, muitas chances do rubro-negro criou. Principalmente aí pro Diego Maurício, a gente vai ver uma sequênciazinha de lance dele. Aí ele dribla a zaga e chuta com perigo pro goleiro. A resposta aí nesse chute não foi das melhores, não foi dos mais inspirados, mas terminou assim. Zero pro Flamengo, zero pra Cabo Freense. O Flamengo é o terceiro do grupo 1, tem oito pontos e pega o Madureira domingo. O Flamengo tinha boas chances aí de conseguir um placar melhor, mas não conseguiu. Tinha tudo pra ser uma revanche. Fluminense, eliminado pelo Boa Vista na semifinal da Tapa Guanabara, entrou em campo mordido. Ainda mais depois que o Muricy Ramalho saiu, né? Bom, as duas equipes se enfrentaram mais uma vez e o Tricolor perdeu de novo. 2x0 para o Boa Vista. Vamos ver. Tá aí na tela. Nesse chutaço de chute foi esse, hein? O Berna nem viu a corda-bola. Nesse chute o Gustavo fez 1x0 na cobrança de falta. E aí? Aí eu não replei. Lá de longe o Berna não conseguiu chegar. 1x0 pro Boa Vista. O Fluminense já tentou alguma coisa ali. Esse chute não muito inspirado do Emerson. A bola foi sem direção. Aí o Tônico, a bola. Ele que tem sido um dos destaques da equipe do Boa Vista. E aí quem fez o gol acabou sendo o Max. A bola sobrou pra ele. O Max aqui lembra do 5x3 contra o Nova Iguaçu. O jogo classificou o Boa Vista na Taça Guanabara para as semifinais. Pois é, foi o Max. Ele andou meio apagado depois disso. Mas voltou aí fazendo esse gol. Gol importante. E selou a vitória do Boa Vista sobre o Fluminense. 2x0 pra equipe do Saquarema. Apesar do Fred ter passado em branco, ele ainda é o artilheiro com 9 gols na competição. O artilheiro do Carioca. O Boa Vista é o vice-líder do Grupo 1. Tem 9 pontos. Boa Vista que pega o Botafogo sábado, eu já havia dito. E o Fluminense, que é o terceiro do Grupo 2, com 7 pontos, pega o Vasco domingo. O Fluminense, no meio da semana, tem a Libertadores, pega o América do México na quarta-feira. O Campeonato Carioca volta no final de semana com a quinta rodada da Taça Rio. Tchau, pessoal! Tchau!